Música Meu nome é Fábio Sema E aqui é o Festival Baixo Centro E hoje eu quero agradecer aqui também A Cássia, a Alessa A Andressa E a Flávia, né? E a Flávia pela oportunidade, pela ajuda aqui É uma experiência muito legal pra mim, viu? Obrigado Se quem quiser ouvir essas músicas Eu tenho elas gravadas, elas estão disponíveis No meu Soundcloud Tem que falar em inglês, né? Soundcloud.com Barra Fabio Sena Traço Bays B-A-S-S É isso aí, galera Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.